Música Foi apresentado a servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nova ferramenta de uso interno para processos administrativos. O SEI, Sistema Eletrônico de Informação, vai possibilitar aos servidores realizar procedimentos em plataformas digitais, sem precisar da assinatura física, já que cada usuário terá sua senha e poderá assinar de onde estiver, com dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores ou tablets. Ações como pedidos de diárias e prestação de contas ou assinatura de ofícios serão possíveis. Com o SEI hoje na Assembleia, vai facilitar muito o trabalho, a agilidade no processo, na tramitação do andamento do processo. Hoje a pessoa pode acessar o SEI de qualquer lugar, de um tablet, de um computador, do celular. E temos a assinatura eletrônica, que é muito válida. Então, além da agilidade do processo, tem a questão da sustentabilidade. Hoje a gente não precisa mais imprimir papel, gerando ainda mais gasto para o poder público. O processo de implantação teve início no fim do ano passado e está em fase de capacitação, por meio de videoaulas, onde os servidores aprendem como proceder na elaboração de documentos, inserção e envio. A plataforma entra no ar oficialmente no dia 2 de junho. O SEI não teve custo para a Assembleia Legislativa catarinense. Foi fornecido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Parlamento catarinense é um dos primeiros a aderir à plataforma. Em Santa Catarina, alguns serviços públicos já utilizam a ferramenta. O diretor-geral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina acredita que, além da contribuição com o meio ambiente, eliminando o uso do papel, o sistema vai trazer mais comodidade, segurança e agilidade em atos que antes. Poderiam demorar horas ou dias. Essa demanda aí é uma das prioridades do nosso presidente. O deputado Mauro tem como projeto deixar uma Assembleia Legislativa para os próximos 20 anos. E esse fluxograma novo que a gente pretende implantar com o SEI, além da questão ambiental, terminar com o papel, é dar mais celeridade não só para as questões internas da Assembleia Legislativa, mas, consequentemente, também para a sociedade. Afinal de contas, a tramitação dos processos, as reivindicações, junto ao Parlamento, com certeza, vão ter um retorno a curto prazo.